Você sabe o que é talassofobia? Em palavras simples, seria aquela sensação bizarra que o mar causa e o medo do que se pode estar escondido nas profundezas. E eu não sei se você tem isso, mas a história que vamos analisar é uma pela qual muitos sofrem dessa fobia. E esse mistério começa em 1º de março de 1999 com a NOAA, ou seja, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. A NOAA havia instalado uma extensa rede composta por vários hidrofones que são microfones especiais para registrar e documentar eventos debaixo da água, como terremotos, atividade vulcânica e padrões de migração animal, entre outros. Esse sistema de microfone foi inventado nos anos 50 e é conhecido como Rediçosos, e se estende ao longo do Oceano Pacífico e Atlântico por centenas de quilômetros, sendo capaz de captar sons a uma distância impressionante. Então, um dia, como qualquer outro, os pesquisadores da NOAA estavam fazendo seu trabalho quando, do nada, ouviram algo estranho. Então, um dia, como qualquer outro, os pesquisadores da NOAA estão fazendo seu trabalho quando, do nada, ouviram algo estranho. Esse áudio de 15 segundos se tornaria um grande mistério. Nele, ouvimos o que parece ser o som de uma mulher debaixo da água. E devido a essa característica, eles deram ao som o nome de Som Júlia. Mas o que a gente acabou de ouvir? Bom, é aqui que é onde as coisas começam a ficar bem confusas. Após alguns dias de análise, os cientistas determinaram que o Som Júlia tinha sido emitido no Cabo Adaré, uma área remota no extremo da Antártida. E a Antártida, por si só, já é um local misterioso onde ocorrem vários fenômenos inexplicáveis. Mas a teoria dos cientistas era que aquele som era de um iceberg se rompendo e batendo em outro. No entanto, alguns cientistas mencionaram que isso era impossível, então a teoria foi descartada. Mas, então, o que poderia ter causado esse som? Bom, as explicações começam a ficar bem complicadas. Pessoas ao redor do mundo interessadas nesse mistério começaram a procurar por mais informações e acharam algumas informações, no mínimo, curiosas. Por exemplo, algumas pessoas comentam que durante o mesmo período, a NASA conseguiu capturar uma imagem de satélite. Nela, vemos uma silhueta de uma criatura misteriosa debaixo da água, exatamente na mesma área de onde veio o Som Júlia. Sendo uma descoberta interessante e, na minha opinião, bem bizarra ao mesmo tempo. O único detalhe é que essa suposta fotografia da NASA tem grandes indícios de que é uma foto falsa, já que não há informações oficiais da própria empresa que confirme isso. Então, digamos que ninguém até hoje pode explicar esse evento, ou o que causou esse som. Há algumas décadas, ocorreu um evento misterioso nunca antes visto no mundo. Esse evento aconteceu em Oakville, em Washington. Esse acontecimento causaria um terror na região durante os três meses seguintes. Um acontecimento que ninguém conseguia obter uma resposta, apesar de algumas pistas suspeitas. Mas de que evento a gente está falando? Bom, dando um pouco de contexto, Oakville é uma cidade caracterizada por fortes chuvas. Em 7 de agosto de 1994, por volta das 3 da manhã, uma grande chuva começou a cair. Mas essa não era uma chuva comum. Eram gotas gelatinosas de cor transparente, tão pequenas quanto um grão de arroz. No início, os habitantes de Oakville não prestaram muita atenção, pensando que era algum evento sem importância. Mas, na verdade, essa chuva gelatinosa cairia sobre Oakville várias vezes durante as três semanas seguintes. Foi quando os cidadãos começaram a se perguntar o que estava acontecendo. E não para por aí. Esse seria um dos eventos mais aterrorizantes na história de Washington. Acontece que, ao longo dos dias, algumas pessoas da cidade começaram a ficar doentes. No início, eram apenas alguns. E os sintomas eram coisas pequenas. Mas, com o passar dos dias, mais e mais cidadãos relataram ter sintomas graves. Relatando dificuldade para respirar, tontura extrema, visão turva e uma sensação terrível de náusea. Sem qualquer explicação e após se espalhar como uma epidemia, a cidade de Oakville estava aterrorizada. Ninguém entendia o que estava acontecendo. E, ao questionar as autoridades, elas negavam que a epidemia fosse real ou simplesmente não dava uma resposta. Mas o pior estava por vir. Porque, na verdade, essa epidemia misteriosa durou três meses. E, para piorar, os animais da região também começaram a adoecer. Houve dezenas de relatos de famílias em que seus animais de estimação simplesmente morreram devido àquela chuva gelatinosa. Mas, após todos esses eventos, um caso que ajudaria na investigação dessas gotas seria o de uma mulher idosa chamada Dori. Durante um dos dias que essa chuva caiu, Dori estava caminhando do lado de fora de sua casa quando percebeu que essas gotas eram, na verdade, uma substância pegajosa. Por curiosidade, ela se aproximou com a mão e tocou uma das gotas. Quatro semanas depois, Dori começou a adoecer, assim como o restante da população. Seus sintomas eram mínimos, mas em pouco tempo pioraram. E Dori estava muito mal. Sua filha teve que levar ela às pressas para o hospital. E o que aconteceu depois disso é o que torna esse caso misterioso. Alguns dias depois de examinar Dori, os médicos disseram que a mulher tinha tido apenas uma simples doença no ouvido. Para eles, aquela substância que Dori havia tocado com os dedos não tinha nada a ver com isso. E até disseram que foi apenas uma coincidência. Mas aqui vem algo mais estranho ainda. Resulta que no dia em que Dori ficou doente, sua filha não apenas a levou ao hospital, mas também pegou alguns frascos para coletar amostras daquelas gotas. Lá no hospital, ela deixou uma dessas amostras e perguntou a um dos médicos se poderiam fazer alguns testes. O médico não deu muita importância e aparentemente fez apenas uma pequena análise sob um microscópio. E o único resultado foram células brancas humanas. Mas o que isso significa? De acordo com o médico que fez o teste, sua teoria é que as gotas pertenciam a fluidos provenientes dos banheiros de algum avião que passou pela cidade. Mas o problema com essa teoria é que isso não explica como essa chuva caiu durante três semanas. Além disso, outro detalhe importante veio depois. Quando contataram a Administração Federal de Aviação, eles confirmaram que nenhum avião emite esse tipo de substância. E na verdade, o único líquido semelhante que os aviões emitem é uma substância de cor azul. Então, sem nenhuma resposta, sua filha decidiu coletar outra amostra e enviar pelo correio para um laboratório. A pessoa que investigaria essa substância viscosa foi o microbiologista Mike McDowell. O que Mike fez foi deixar o líquido em repouso por vários dias para ver se algo interessante acontecia. O que ele descobriu foi que as gotas produziam dois tipos de bactérias. E aqui, algo bizarro acontece novamente. Mike não consegue investigar mais, porque as amostras daquele líquido simplesmente desapareceram. E isso torna esse caso ainda mais misterioso. No dia 30 de junho de 1908, perto do rio Pokamenaia Tungunska, na Rússia, ocorreu um evento bizarro onde desapareceu um total de 18 milhões de árvores. E com isso, criou um círculo quase perfeito de 2.100 metros quadrados nesse local. Mas o que aconteceu aqui? Bom, esse é o problema que parece que ninguém sabe. Então, o que podemos descobrir sobre? A parte da Sibéria onde ocorreu esse fenômeno era uma área não tão povoada. Mas enquanto a manhã daquele dia se desenrolava por volta das 7 horas, centenas de pessoas testemunharam o mesmo evento. O que acabou retirando a vida de três pessoas. E de acordo com os relatos, as pessoas que estavam fora de suas casas naquele momento viram uma luz intensa e azulada no céu, que segundos depois foi acompanhada por um som de armas, um clarão e finalmente o som de uma explosão terrível. A autoestemunha de um homem que, enquanto caminhava de volta para casa, começou a ver essa luz no céu e, em poucos segundos, ouviu o som de canhões e foi arremessado vários metros para o chão. Enquanto ouvia um som bizarro e sentia um calor infernal em todo o corpo. E várias casas também foram afetadas devido à grande explosão. Aquele fenômeno emitiu uma onda de pressão tão forte que quebrou janelas e danificou centenas de casas. E, de acordo com os habitantes da região, naquele dia o céu se dividiu em duas partes. Mas o que poderia ter causado isso? Certamente o que vem em mente primeiro é a explosão de uma bomba, certo? Mas vamos ver algo curioso. Se recuarmos um pouco na história, podemos lembrar da explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Agora, essas explosões tinham cerca de 15 a 21 kilotons e ocorreram em 1945. Mas no evento em Tunguska, aquele clarão desconhecido teve uma potência entre 30 e 40 megatons. Ou seja, algo mil vezes mais poderoso do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E aqui é onde tudo fica mais estranho. A explosão em Tunguska causou um terremoto de 5.0 graus na escala Richter. E depois do evento, durante as noites, os céus da Ásia e da Europa se iluminaram como se fosse dia, um fenômeno que ninguém consegue explicar. Já que o local do evento estava muito afastado e investigar ele era muito difícil. E infelizmente, naquela época, não deram importância ao local. Talvez tenha sido visitado apenas algumas vezes. Mas foi somente 10 anos depois que as investigações começaram. A única teoria daquela época era de uma explosão causada por alguma bomba. Mas era algo que ninguém acreditava. Então aconteceu que nos anos 60, o novo grupo de pesquisa foi a área. Lá, eles encontraram algumas pistas que sugeriam que um grande meteorito havia impactado o local. Na área, havia rastros de ferro e níquel, minerais característicos de meteoritos. Então a teoria diz que um grande meteorito entrou na atmosfera, depois explodiu no meio do ar, causando uma grande explosão e devastando a floresta. Mas aqui vêm os problemas dessa teoria. Para começar, não há uma explicação para o porquê do céu continuar se iluminando à noite nos dias seguintes à explosão. Também é comentado sobre o fato de que se isso tivesse sido um meteorito, então haveria fragmentos dele em Tunguska. Mas eles nunca foram encontrados. Também é comentado que se isso fosse um meteorito, então haveria uma cratera devido à explosão. No entanto, o único vestígio foi o círculo perfeito onde tudo foi pulverizado e a terra não mostra nenhum tipo de dano ou evidência de impacto. Então, o que aconteceu em Tunguska realmente? Bom, isso é o que torna esse evento um grande mistério. Muitos acreditam que talvez Tunguska tenha sido usado por algum país como um local de testes para uma arma desconhecida. Outras pessoas acreditam que isso foi um local de colisão de uma nave desconhecida, da qual o governo russo ocultou evidências. Então não sabemos de fato o que foi aquilo que caiu em Tunguska. Em 21 de abril de 2019, uma postagem no Reddit começou a ganhar fama devido ao mistério que ninguém conseguiu resolver nos últimos anos. A postagem fala a respeito de um enigma encontrado nas páginas 50 de um antigo livro de viagens de 750 páginas dos anos 50. A postagem contém um link que nos leva a uma página cheia de imagens. Mas o que vem depois disso é talvez um dos mistérios mais interessantes da época atual. Nesse site, vemos dezenas de digitalizações de páginas de um livro, cada página contendo cifras, coordenadas, símbolos e algumas mensagens criptografadas. Agora muitos desses códigos fizeram com que centenas de pessoas começassem uma busca para tentar decifrar o código que aparece nele. Então esse seria apenas o começo de uma série de descobertas sobre um livro chamado Sou Joana. Mas o que é o livro Sou Joana? De acordo com a história, esse é um livro antigo de viagens que foi descoberto em uma livraria. O nome desse livro é Ao Redor do Mundo em 2 mil imagens. E era algo como um guia de viagens apontando os lugares mais icônicos de vários países. O livro também contém pequenas descrições, dados históricos e mapas. Mas no caso desta cópia do livro, ou seja, quem for o dono anterior, ele parecia ser um especialista em linguagens de capitografia, geografia, história, ocultismo e cultos e sociedades secretas do mundo. E para ter uma ideia, quem se juntou a essa investigação criou um projeto no Google Earth que mostra cada uma das localizações e coordenadas. Todas estão espalhadas pelo mundo e até agora há mais de 200 localizações marcadas nesse mapa. Então, ver isso é realmente impressionante. Mas como a busca começou? A primeira pista foi encontrada nessa página, que contém coordenadas, letras e símbolos que parecem não fazer sentido. Mas vamos analisar mais um pouco. Se olharmos a página da esquerda, notamos que diz GB Vanderbauman 1838. Eu não sei se é assim que se fala, né? Mas poderíamos pensar que esse é o nome do dono original desse livro e que o ano que ele nasceu foi em 1838. Mas vale lembrar que este livro foi publicado na década de 1950. Um detalhe importante se encontra mais abaixo, aqui temos duas linhas, duas cruzes e um triângulo. Eles parecem ser simples rabisco, mas na verdade tudo por trás desse livro é uma pista. Por exemplo, se passarmos para as coordenadas seguintes, a primeira nos leva a um local conhecido como Eu-Fuerte-Gordon, na Geórgia. A segunda, há um farol na Carolina do Sul, depois há uma escultura em Atlanta, depois há uma ponte na Carolina do Norte e finalmente há uma estrutura conhecida como a Pirâmide de Morphe, em Morphe na Carolina do Norte. Mas o que tudo isso significa? Bom, no caso da Pirâmide de Morphe, essa pirâmide é conhecida como a Pirâmide ARS e curiosamente essa pirâmide é repetida várias vezes no livro. E no caso dos outros sites, não há uma resposta definitiva, mas vamos dar uma analisada. Temos esse desenho que mostra uma pirâmide vista de cima com diferentes linhas apontando para ângulos diferentes. Também temos um texto que diz Sou Joana, e é justamente por isso que esse livro foi chamado assim. E é aqui onde tudo fica mais interessante, se usarmos esse desenho como referência e colocarmos sobre a Pirâmide de Morphe e depois traçarmos uma linha em um ângulo de 50 graus, então chegamos a esse local chamado Joana Be Fire Tower. Com isso, começamos a ter uma ideia do que podemos encontrar nesse livro. Mas as outras linhas marcam ângulos de 76 e 193 graus. Esses também levam a outros locais. No caso das letras que vemos abaixo, essas são um dos quatro códigos que esse livro esconde. De fato, essa linha ainda não foi decodificada, mas no caso dos símbolos, temos isso aqui que parece ser uma bússola e ao lado uma mão com um olho e o número 369. O desenho da bússola ainda não foi decifrado, embora pareça apontar para a Universidade de Augusta, na Georgia. E no caso da mão e do olho, esses têm uma conexão com a página 68 do livro, que também está cheia de mistérios. Mas ela aponta para um mapa na Escandinávia e também para o ponto mais alto do estado da Georgia. Conhecido como Brawl Bayer, todas essas pistas estão apenas nas primeiras duas páginas do livro. E basicamente eu estou falando apenas do início desse grande mistério, mas há centenas de pistas e conexões espalhadas por todos os lados. Mas o que há mais de bizarro nesse livro? Ou melhor, há alguma conclusão ou ponto interessante que ele quer nos mostrar? Vamos examinar rapidamente alguns desses pontos para ver se podemos chegar a uma conclusão. Um achado estranho está na página 18 do livro, que nos leva a Londres. Nessa página tem um texto que diz, Crossfire Gambit. E se pesquisarmos isso no Google, vamos ser levados a uma página da internet que inclui 52 palavras-chave, cada uma delas com mais conexões para coordenadas e páginas do livro. Mas vamos ver mais alguns exemplos. A página 30 contém coordenadas que nos levam a uma área isolada da Georgia, onde estão as pedras-guias. Essas pedras já são um mistério em si. São semelhantes à Stone Age, que foram construídas nos anos 80 e estão alinhadas astronomicamente. Também contém as 10 regras básicas da humanidade e estão escritas em 8 idiomas. O misterioso dessas pedras é que quem financiou sua construção é uma pessoa com um pseudônimo. E elas parecem estar conectadas a teorias da conspiração, como a nova ordem mundial, os iluminatis, maçons e até o satanismo. Essas pedras foram derrubadas em 2022. Mas beleza, na página 341, temos uma foto do canal do Panamá, com um desenho de uma estrutura com as letras EE. E é bem interessante, porque quando o mistério de Sojoana foi publicado em 2019, essa estrutura ainda não existia. Mas logo um mês depois de um mistério ter sido divulgado na internet, em maio de 2019, uma estrutura em forma de barco foi revelada no canal de Augusta. Uma coincidência impressionante. Outro exemplo é a página 502. Essa página contém um mapa onde vemos um círculo e uma linha atravessando a fronteira entre a Geórgia e a Carolina do Norte, sobre a Floresta Nacional de Nantahala. No mapa, há uma representação do Olho da Providência, um símbolo relacionado a Deus. Mas também há os maçons. Esse mesmo símbolo é encontrado na página 752, sobre o mapa de Honolulu, Havaí. E na página 53, há várias coordenadas que apontam para locais nos Estados Unidos. Mas uma delas é um campo em uma área remota chamado Pantertop Lookout Tower. E nessa área, há letras escritas na grama que dizem N26. Mas não se sabe porque o livro aponta para todos esses locais. Ou seja, parece que são algo como becos sem saída. E na verdade, é aqui onde os problemas começaram com essa investigação. Porque depois de alguns anos, ela parecia estagnar. Não havia mais pistas ou coisas que indicassem o que esse livro realmente significava. Então, quando as pistas não levaram a nada, os membros da comunidade tiveram uma ideia. Eles decidiram que seria melhor investigar a loja de onde veio esse livro. Dias depois, ao chegarem à loja e perguntarem à proprietária sobre esse estranho livro, ela respondeu que há alguns anos atrás, eles também tinham a primeira cópia desse livro. Ou seja, a volta ao mundo em mil fotos. E a dona da loja dizia que não se lembrava de ter vendido qualquer exemplar da segunda parte. Mas curiosamente, tinha uma carta que chegou algum tempo atrás. Quase ao mesmo tempo em que o mistério foi revelado na internet. A carta continha mais coordenadas, mapas, símbolos. Mas também trazia um documento falando sobre a criação de um santuário maçônico nas montanhas Smoke. E isso é apenas um pouco do que há no livro do Sojoana. Como eu disse, muitas dessas pistas, às vezes, acabam sendo becos sem saída. Ou simplesmente não foram resolvidas ainda. Mas ainda não respondemos à pergunta do que esse livro quer nos dizer. Então, quais são as teorias sobre ele? No início, pensava-se que se tratava de um ARG. Mas dado que as pistas são mais estranhas do que o normal, e que na verdade não parece haver nada apontando para uma direção específica, muitos consideram que não é. Ou seja, não parece haver uma história específica. Outra teoria sugere que o livro fala de algum tipo de ritual que vai abrir um portal na Terra. Isso é dito porque o livro tem muitas pistas e conexões com o folclore da cultura xeroqui. Por exemplo, os mitos dessa cultura falam de seres dentro das montanhas semelhantes a répteis. E é relatado que os maçons têm conhecimento dessas criaturas que estão relacionados com a nova ordem mundial. E o livro de Sojoana nos mostra exatamente esse tipo de pista várias vezes. Ele se dirige às montanhas ou áreas da cultura xeroqui. E há uma teoria muito estranha, mas interessante. Uma teoria a mais sugere que o livro tenta nos mostrar o mistério do estado da Georgia, já que muitas das localizações do livro apontam para lá. O único problema é que também há outras pistas que apontam para diferentes partes do mundo, e não há uma conexão clara entre esse estado e as pistas do livro. Então, o livro de Sojoana poderia sim ser só uma brincadeira elaborada, ou será que teria algo a mais? E seja o que for, é um mistério interessante. Em resumo, o enigma encontrado nas páginas do livro Sojoana desencadeou uma busca frenética por pistas coordenadas e significados ocultos. Essa busca levou os investigadores a explorar locais em todo o mundo, desvendar símbolos e decifrar códigos. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta, e o verdadeiro significado por trás do livro ainda é um mistério. A história do navio Mari Celeste começa em 1861, quando ele ainda nem se chamava Mari Celeste. Em maio de 1861, o Mari Celeste era chamado de Amazon, e era usado como um navio mercante. O azar em relação a esse navio começa logo no seu início. Em sua primeira viagem, o Amazon teve problemas para zarpar, e o capitão até contraiu pneumonia e morreu como resultado. Nos anos seguintes, o navio continuou seus negócios normais até que em 1867, ele acabou encalhando na ilha de Cap Breton, e os investidores por trás do navio não conseguiram salvar ele na época. Um homem chamado Alexander McBean então adquiriu o navio e conseguiu retirar ele da ilha. Ele foi vendido por um homem chamado John Howard Beatty, que vendeu para um outro homem chamado Richard Haynes. Haynes fez inúmeras reparações do navio, e renomeou ele para Mari Celeste. Mas depois ele descobriu que os milhares de dólares que ele investiu na embarcação colocaram ele em uma dívida séria, e o navio foi então confiscado por seus credores. Eventualmente, ele foi vendido para uma companhia de navegação de Nova York e colocado sobre o comando no capitão Benjamin Briggs. Briggs era conhecido como um marinheiro inteligente e respeitado, com mais de 18 anos de experiência. Mas foi sob seu comando que a tripulação do navio desapareceu sem deixar vestígios. Em 7 de novembro de 1871, o Mari Celeste partiu do porto de Nova York para Genova, na Itália. O navio estava carregado com 1.701 barris de álcool desnaturado para entrega. Os membros da tripulação incluíam Briggs, sua esposa, a filha de dois anos e uma tripulação de sete homens. Briggs era de fato um dos proprietários da embarcação, então ele teve muito cuidado na seleção dos membros da tripulação e os considerava um ótimo grupo. Menos de um mês após a partida do Mari Celeste, uma brigantina canadense chamada Daygratia, liderada pelo capitão David Morehouse, avistou um navio navegando a todo vapor a 400 milhas a leste dos Açores, um pequeno conjunto de ilhas no meio do Atlântico. Quando Mari Celeste não respondeu aos sinais, três membros do Daygratia foram enviados para abordar o navio. Mas ao chegarem ao navio, não havia um único membro da tripulação a bordo. O barco estava completamente intacto, com toda a sua carga e os pertences da tripulação ainda presentes. Não parecia haver sinais de violência e o único dano no navio era tão pequeno que não deveria ter causado nenhuma dificuldade para a tripulação. Tinha praticamente um metro e meio de água na parte do fundo do navio, o que não é o suficiente para causar um desastre. A única coisa que parecia fora do lugar no navio era um bote salva-vidas, que estava desaparecido junto com um livro de navegação, um cronômetro e um cestante. O diário de bordo foi encontrado na cabine do imediato e estava datado no dia 25 de novembro às 8 da manhã, dez dias antes de ser encontrado pelo Daygratia. Nele estava registrado que o navio estava a cerca de seis milhas da costa de Santa Maria, uma das Ilhas dos Açores. Relatórios eram registrados a cada hora. Então, o que quer que tenha acontecido com Mari Celeste deve ter ocorrido logo depois. Isso significa que Mari Celeste ficou à deriva no oceano por quase uma semana e meia, sem absolutamente nenhuma tripulação. De acordo com os documentos, no navio ele derivou mais de 700 km nesse meio tempo. O Daygratia então levou Mari Celeste para Gibraltar e explicou sua versão da história. O navio então foi vendido a novos proprietários em um julgamento de salvação do navio. Então, o que poderia ter acontecido com a tripulação do Mari Celeste? Existem inúmeras teorias sobre o que pode ter acontecido com a tripulação. Mas vamos começar dando uma olhada nas teorias mais populares e plausíveis. A primeira teoria é que houve um motim devido ao carregamento do navio Ceralco, onde nove dos barris a bordo foram encontrados vazios. O tribunal encarregado do caso sugeriu que a tripulação poderia ter ficado bêbada com a carga e não apenas matado Briggs e sua família, mas também fugido do navio. No entanto, a reputação de Briggs como capitão era justa e generosa com sua tripulação. Então, um motim não faria muito sentido. Em vez disso, a teoria dos piratas parece uma solução melhor. Essa teoria ganhou popularidade devido ao fato de que a tripulação aparentemente abandonou o navio enquanto ele estava em condições perfeitamente utilizáveis. A área pela qual o navio estava viajando era conhecida por ser um ponto crítico para piratas na costa do Marrocos. No entanto, o fato de que toda a carga e os pertences da tripulação ainda permaneciam no navio não fazia muito sentido. Se os piratas realmente tivessem entrado em contato com o navio, por que eles não levaram nada? Isso levou alguns a acreditar que os piratas poderiam ter vindo da tripulação do Degratia. Quando o Degratia chegou a Gibraltar junto com o Mare Celeste, alguns especularam que a tripulação do Degratia estava envolvida em algo suspeito. A razão para isso está ligada a uma antiga lei marítima que afirma que qualquer pessoa que ajudar a recuperar o navio ou a carga de outra pessoa tem direito a uma recompensa. Além disso, o capitão do Degratia, o capitão Mare House, era amigo do capitão Briggs. Os dois até jantaram juntos na noite anterior na partida do Mare Celeste. No entanto, após uma investigação de vários meses, o tribunal não encontrou nenhuma prova de que isso fosse o caso. É importante notar que o segurador do navio pagou apenas um sexto do valor que a tripulação normalmente receberia por recuperar o barco, o que significa que os seguradores não estavam totalmente convencidos de que a tripulação do Degratia era inocente. E fora essas teorias, também haviam especulações de criaturas marítimas e coisas sobrenaturais, além de desastres naturais também. Mas resumidamente, Mare Celeste continua sendo um mistério até hoje. Marlos de Degratia